Meu Deus, todo dia vejo a minha vida Se distanciar do Teu querer Corro por mim mesmo, faço por mim mesmo Eu só quero ser o que eu sonhei Veja as minhas mãos Me entrego em Tuas mãos Vem e torna todas as coisas novas Faz de tudo novo, ignora o eu Esquece os meus erros Perdoa os meus medos Quebra e faz de novo Imploro o Teu favor Não quero ser mais eu Meu Deus, todo dia vejo a minha vida Se distanciar do Teu querer Corro por mim mesmo, faço por mim mesmo Eu só quero ser o que eu sonhei Veja as minhas mãos Me entrego em Tuas mãos Vem e torna todas as coisas novas Faz de tudo novo, ignora o eu Esquece os meus erros Perdoa os meus erros Perdoa os meus medos Quebra e faz de novo Imploro o Teu favor Imploro o Teu favor Vem e torna todas as coisas novas Faz de tudo novo Faz de tudo novo, ignora o meu Esquece os meus erros Perdoa os meus medos Quebra e faz de novo Imploro o Teu favor Não quero ser mais eu Exclusiva, melodia Não quero ser mais eu Eu não quero ser mais eu Eu não quero ser mais eu Eu estou cansado Eu estou cansado de mim mesmo, Senhor Vem e torna todas as coisas novas Faz de tudo novo, ignora o eu Esquece os meus erros Perdoa os meus medos Quebra e faz de novo Imploro o Teu favor Vem e torna todas as coisas novas Faz de tudo novo, ignora o meu Esquece os meus erros Esquece os meus erros Perdoa os meus medos Quebra e faz de novo Imploro o Teu favor Não quero ser mais eu Eu 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 não quero ser mais eu